E de por todo mundo o evangelho anunciar Pois tu foi desescolhido para a mensagem levar As almas estão chorando, pês que venho sem demora Vai missionário de Cristo, de teões da última hora Vai, vai pregando a palavra onde Deus manda Vai, vai Nas aldeias, nas cidades, nos campos, florestas em todo lugar Nas aldeias, nas cidades, nos campos, florestas em todo lugar A Seara é muito grande E poucos sangos e seifeiros pregaram com autoridade Os que chegaram primeiro foram sacrificados Mas tiveram a vitória Vai missionário de Cristo, de teões da última hora Vai, vai Vai pregando a palavra onde Deus manda Vai, vai Nas aldeias, nas cidades, nos campos, florestas em todo lugar Nas aldeias, nas cidades, nos campos, florestas em todo lugar